Olá, meu nome é Cíntia Bordes de Almeida. Eu fui aluna do PROPED em dois momentos da minha vida. O primeiro deles é durante o meu mestrado, entre 2010 e 2012. Depois eu retorno em 2014 e defendo o meu doutorado em fevereiro de 2018. Eu chego ao PROPED bastante inexperiente, como uma aluna, uma ex-aluna de iniciação científica, com pouca experiência no campo da história e da educação, com nenhuma experiência profissional e é a partir das relações e do conhecimento propiciado pelo PROPED que algumas redes vão se constituindo e algumas experiências vão sendo alcançadas. Participação em grupo de pesquisa foi algo extremamente importante durante o tempo que eu estive no PROPED, como as participações em congressos, publicações em diferentes revistas de história da educação, foram coisas, elementos bastante significativos para a minha formação durante o PROPED. Ainda no meu mestrado, eu gostaria de chamar a atenção da possibilidade, da oportunidade que eu tive de fazer um mestrado sanduíche na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina e retornando deste mestrado sanduíche de uma inserção minha também profissional em uma secretaria específica do MEC como consultora entre os anos de 2011 e 2012. Posteriormente, eu me torno professora efetiva, uma servidora pública da rede municipal do Rio de Janeiro, da educação básica, tendo ficado nessa rede até 2018. Tive muitas participações em eventos, também publicações, capítulos de livro. Essas inserções científicas se intensificaram cada vez mais durante o meu tempo de doutorado no PROPED. As relações construídas me possibilitaram muito essa maior circulação no meio acadêmico. E, posteriormente, com a finalização do meu doutorado, também a minha inserção na Universidade Pública. Hoje, eu sou professora efetiva na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Léus. Ocupo a cadeira de políticas públicas e posso garantir que o PROPED me fez ter uma visão de educação pública e de universidade pública, que até então eu não tinha. Hoje, eu constituo e faço parte de várias redes, redes nacionais, projetos nacionais, como o Portal do Bicentenário, como também lidero outros, projetos de ensino, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Participo e tenho relações bastante significativas com grupos de pesquisa, como o Grupel do PROPED, relações que se constituíram e, com certeza, que se mantém durante o meu processo profissional, durante o meu processo de conhecimento e durante todas essas relações e essas redes que o PROPED possibilitou que eu tivesse. Legenda Adriana Zanotto